Presta atenção em mim, não existe nada mais perigoso do que um idiota motivado. Entenda uma coisa, eu não estou fazendo apologia a não motivação, ao contrário, ainda mais eu sou um cara extremamente energético, extremamente positivista, otimista e motivação acompanha muito isso, mas existe uma má compreensão às vezes na motivação, tem gente que confunde às vezes motivação com alienação, né, prefere, você conhece pessoas que às vezes para se manter motivado, prefere renegar os problemas que tem e não pensar nisso? Eu já falei até em outro vídeo chamado do positivo Nutella, né, positivo Nutella é aquela pessoa que reconhece os problemas que tem, só que eu prefiro não falar nisso, às vezes tem um problema, não, não, não vamos nem falar nisso, deixa que Deus está cuidando, não vai dar certo, as coisas vão se ajeitar lá, ele dá mais poder a um problema, então é muito cuidado com isso, quando eu falo de um idiota motivado, é de você ter clareza de onde você está indo, você ter clareza do que você está fazendo, se está atrelado com o objetivo, não estou fazendo não apologia ao erro, né, porque todo mundo erra, idiota não é aquele que erra, não, idiota é aquela pessoa que prefere não pensar na direção, prefere não discutir sobre a direção, e olha isso, às vezes, na grande maioria dos casos, e eu sou um cara que eu adoro, eu preferi que a direção é mais importante do que a velocidade, porque se você está indo rápido para o lugar errado, você está cada vez mais longe do caminho certo, ou seja, se você está muito motivado, mas indo no contramão, é melhor você estar indo devagarinho, porque cada vez você está acelerando mais, você está ficando mais longe do lugar certo, por isso que a motivação é muito perigosa se está no lugar errado, tá, uma pessoa com uma faca na mão, tá, altamente motivado, pode machucar muita gente, então a primeira coisa é clareza do caminho, clareza da direção, se questionar sobre a direção, esticonar o porquê você faz, que nem pergunta interessante, o porquê faz aquilo que faz, porquê que você faz aquilo que você faz, porquê que você acordou hoje para ir para o teu trabalho, porquê, se você porra, tem muita gente que pergunta, porra, caiu, eu já tenho 30, 40, 50, 20, 300, eu ainda não sei o que eu quero fazer da vida, e não tem problema nenhum se você ainda não encontrou o seu tesão, tem problema, se você parou de se perguntar ou parou de procurar, eu conheço pouquíssimas pessoas que souberam logo de cara, desde a infância, que quiseram ser por resto da vida, né, aos 5 anos, ah, quer ser médico, o cara foi médico feliz e terminou por resto da vida com o médico, são pouquíssimas pessoas que tem essa oportunidade, não parar de se questionar que é o grande problema, então se você está se questionando, você está refinando sempre a sua direção, e esse refinamento ele é constante, vai ser para sempre, às vezes você refina e troca de caminho, ou lapida um caminho, ou tem mais clareza sobre o caminho, descobre novas coisas sobre o caminho, uma coisa incrível, mas se você nem pensa nesse tipo de coisa, por exemplo, se você acha uma baboseira esse papo de propósito, hoje é muito falado, né, propósito, nem sei o que significa propósito, que pena, significa que você às vezes só valoriza a velocidade, só que a direção, então não adianta se você está indo rápido ou devagar, você nem sai para onde você está indo, então qualquer lugar serve, então muito cuidado, se você não tem clareza de perguntar, será que estou indo para o norte, e às vezes você está indo para o lugar errado, e descobre que aquele lugar não era o seu lugar, você troca de lugar e está tudo bem, mas você está se questionando, você está perguntando, você está avaliando possibilidades, você está olhando para a bússola, esse que é o input do vídeo, se você não olha para a bússola, e você está altamente motivado, você é um perigo para quem está ao seu lado, vai sair batendo em todo mundo, vai sair andando na contramão e machucando muita gente, então saiba o que quer, o porquê faz o que faz, tem esse questionamento, se errou, não tem problema nenhum, é aprendizado, eu já fui para caminhos no qual eu falei, puta, não é por aqui, mas eu sempre estou olhando a bússola, às vezes mesmo com a bússola você pega um lugar errado, às vezes acha que norte é para cá, era para lá, direção, quais estão sendo as suas direções, e depois coloca a velocidade nisso, beleza? Nunca coloca o contrário, vamos correr, depois a gente vê por que a gente está correndo, isso é um perigo demais, beleza? Então o exercício que eu quero deixar nesse vídeo, e estou louco para ler, é o porquê que você faz aquilo que faz, coloca aqui embaixo, mesmo se você não sabe, Caio, não sei, legal, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento, é o primeiro passo, já sou teu fã se você colocar não sei, não tem problema nenhum, o problema é você ir embora sem falar, não quero nem pensar nisso, idiota motivado, tá? Então coloca aqui embaixo, eu estou louco para ouvir a tua resposta, beleza? É para ler a tua resposta, até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.